Eu estava em Brasília agora recente, acabei de retornar de Brasília, fazem cinco dias que eu retornei de Brasília, e eu tenho uma frase, primeiro, que eu ouvi de um pregador, o pastor Gabriel Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, um dos nossos pastores, hoje líder dos homens, e ele falou assim, nós temos que parar de ser dedo apontado para virar mão estendida. Nós criamos uma cultura de querer apontar a falha, dizer assim, ó, você precisa corrigir isso, você precisa mudar isso, ao invés de estender a mão e falar, eu posso te ajudar. Eu já passei por isso, sabe? Aí, em Brasília, eu fui num culto, Assembleia de Deus, Raiz, Reteté, Irmãs do Coque, e um pastor, era uma conferência que eu estava tendo, e eu fui com a tia da minha esposa, e ele pregando, pastor, se não me falha a memória, pastor Ronaldo, não, Cristiano mesmo, pastor Cristiano pregando, pastor de São Paulo, e ele falando, falando sobre Jesus, falando sobre Jesus, falando sobre Jesus, e eu falei assim, cara, bacana, bacana, Jesus é extraordinário, de verdade, é, é extraordinário. E daí ele começou a falar assim, nós como igreja, nós como igreja, nós temos a missão de fazer com que o amor que Cristo um dia entregou pelas pessoas que os perseguiam chegue nessa geração hoje em falta de amor. Nós vivemos uma geração hoje carente do amor de Cristo, e nós estamos ocultando esse mesmo amor que Cristo um dia entregou para mim. Parece que nós queremos limitar, não, porque Jesus já me entregou o teu amor, então você não precisa receber, pastor, eu já recebi. Nós limitamos o amor de Cristo. A Bíblia diz que nós somos pequenos Cristos, ou seja, manifesta aquilo que Cristo manifestou. O que Cristo manifestou para você quando teve um encontro contigo? Manifeste isso para os outros. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, pastor Matheus Botin, foi o nosso primeiro líder de jovens, ele usou isso no primeiro acampamento que nós fizemos, o primeiro retiro, hoje chamado acampamento moderno, né, mas o primeiro retiro, no seu lugar o que faria Jesus? Eu pensei, poxa, será que Jesus apontaria o dedo ou ele ajudaria a se levantar? Será que Jesus condenaria a minha prática ou diria, eu posso te limpar dela? Percebe, um dos textos mais incríveis da Bíblia, Jesus diante da mulher adúltera. Todos chegam para acusá-la. E ele fala, quem dentro de vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Todos se retiram, a gente conhece o texto. Jesus era o único que poderia condená-la. Ela fala, cadê aqueles que te acusam? Todos saíram, Senhor, nem eu te condeno. Ele poderia condenar. Ele não tinha pecado. Ele não tinha mancha nenhuma. Ele era perfeito. Ele poderia. Mas ele falou, não, eu também não te condeno. Só vai, não pegue mais. Ele não pediu para segui-la. Oh, me siga. Agora vem, me segue. Fica na barra do meu manto. Ele não pediu isso. Ela decidiu segui-la. Sabe por quê? Porque ele não condenou. O único que poderia condená-la decidiu amá-la, né? Decidiu amar-la. E é isso que eu enxergo na minha vida. É isso que eu tento passar para os outros. Porque é sobre isso. Jesus não apontou que eu era alcoólatra. Ele falou, eu posso te limpar. Eu posso dar um 360 na sua vida, se você quiser também. Você falou algo aqui no começo. É aquele que está à porta e bate. Mas o abrir é seu. Nosso coração é uma casa com uma porta, com chave só pelo lado de dentro. Que só quem tem acesso é você. Deus não é um invasor. Não. Satanás sim. Satanás que é brecha. Satanás quer isso daqui. Para entrar e destruir. Ele não pergunta, eu posso? Ele entra e bagunça. Jesus não. Fábio, eu posso entrar? Eu posso fazer parte da sua vida? E você diz sim ou não. Por mais que nós somos criatura dele, ele não é vazio. Ah, eu tenho o direito porque eu te criei. Você é a imagem nossa. Eu posso fazer isso. Ele, não. Não. Você pode, se você quiser. Se você não quiser também, tudo bem. Vai no seu tempo. Agora, o nosso papel é continuar pregando, é continuar falando do amor de Jesus. Em vez de apontar, é mostrar o caminho. Dizer assim, é por aqui. Eu saí disso. Eu vim sim isso daqui. Nós temos que começar a ser igreja de verdade. Por quê? Nós estamos aí à beira. Mateus capítulo 24 vai contar sobre o início do... O princípio das dores. O princípio das dores. Quando Jesus, quando os discípulos perguntam para Jesus. Mestre, como saberemos a sua vinda? E Jesus fala. Olha, você ouvirão de guerras. De rumores de guerra. De reino contra reino. De nação contra nação. Que o amor vai se esfriar. Que vai haver pandemia. Que vai haver confusão na natureza. Só que o que me chama a atenção, Fábio, é o versículo 14 de Mateus 24. E esse evangelho será pregado. E então virá o fim. É necessário que dias difíceis, eles aconteçam. Mas vai acontecer para que nós venhamos a pregar o evangelho. Está chegando, e linko com esse assunto que nós estamos comentando aqui. Está chegando o melhor momento da igreja brasileira. E sabe qual é? Quando a igreja brasileira será perseguida. Sim. Porque é a hora que nós veremos, de fato, quem são os cristãos e quem apenas usou do nome de Cristo. E a perseguição vem para separar, né? Quem é quem? Quem é trigo e quem é joio. Os de verdade permanecerão em Cristo. Mas aqueles que nunca tiveram um compromisso verdadeiro, eles desistirão fácil da fé. Na verdade, alguns já estão desistindo, né? Sim. Estão se apostatando da fé. Outros, infelizmente, líderes, já entregou a sua igreja as ideologias malignas, perversas, filosofias de homens e doutrinas de demônios. Para esses, o juízo final será uma realidade assustadora e sofredora. Mas para aqueles que perseverar até o fim em Cristo, zelando pelos seus princípios, o juízo final será apenas o início de uma nova vida para todo sempre com Cristo no céu. E eu quero estar lá. Queremos, né? Eu não sei cantar, eu não sei cantar, a Bíblia vai ter um grande coral, né? É, vai ter, né? Eu estou ansioso, porque lá vou ser afinado. Vai! Vamos ser afinado. Eu também estou nessa aí, eu estou esperando esse dia para que eu consiga pelo menos entrar no ritmo. Pelo menos. Nem que seja nas palmas, né? Nem que seja.